Porque o Conselho Nacional de Justiça formou maioria de votos hoje a favor da abertura de processos administrativos disciplinares para apurar a conduta de juízes e desembargadores que atuaram em processos da Operação Lava Jato. Serão investigados os juízes Danilo Pereira e Gabriela Hart, atual e ex-titular da Vara da Operação Lava Jato em Curitiba. E os desembargadores federais Carlos Eduardo Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.